A realidade de Pentecostes precisa ser um acontecimento diário, vivido intensamente a cada instante. Pentecostes Diário, um programa que te ajuda a escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Feliz Natal! Estamos em oitava de Natal. É tempo ainda de desejarmos um Feliz Natal uns para os outros. E nesta quinta-feira, Dia dos Santos Inocentes, eu quero convidar você a se unir a nós, clamando o Espírito Santo de Deus para que venha em nosso auxílio e nos ajude a caminhar lado a lado com Jesus. Que nós sejamos capazes, pela graça de Deus, de dar a nossa vida por amor ao Evangelho. Pentecostes Diário Meditação Deus é luz e nele não há trevas. Se dissermos que estamos em comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, estamos mentindo. E não nos guiamos pela verdade. Mas, se andamos na luz, como Ele está na luz, então estamos em comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o nosso pecado. Esta leitura que está na primeira carta de São João, que é da liturgia do dia de hoje, nós podemos contemplar a graça de estarmos na presença do Senhor e assim vivermos na luz. Quem nos concede esta graça é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que ajuda a cada um de nós a não andarmos mais nas trevas, a nos afastarmos do caminho mau, a assim nos aproximarmos de Deus, porque Deus é a verdadeira luz. Neste tempo de Natal, nós pedimos esta graça ao Menino Jesus, que a luz do Menino Jesus venha iluminar a cada um de nós, nos afastando assim das más ações, das más palavras, até mesmo dos maus pensamentos, e nos aproximando cada vez mais daquilo que é a vontade de Deus para cada um de nós. Peçamos ao Senhor essa graça, que a luz do Espírito Santo, através do Menino Jesus, venha sobre nós e nos ajude a caminhar em comunhão com Jesus, sendo assim também, caminhamos em comunhão uns com os outros. Pentecostes Diário Oração Ó luz do Menino Deus, pedimos neste tempo em que nós estamos vivendo, o tempo do Natal, que a Tua luz venha sobre nós, e que pela graça do Espírito Santo de Deus, nós consigamos caminhar na verdade, consigamos caminhar na luz que é Jesus, nos afastemos das trevas, e assim, consigamos caminhar lado a lado com o Senhor, buscando fazer a Sua Santa Vontade. Que neste Natal, o Espírito Santo abra o nosso coração, e nos ajude a fazer a vontade do Menino Deus. Amém. Amém.